A CIDADE NO BRASIL É jogo bom, hein? É jogo! Vamos ver. Olha, mano, meu Deus. Gravando. Ha, 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 gravando. É o jogo. É o canal sendo aqui do reclame direto. É o canal. Todo dia com dois, hein? É aqui, todo dia com dois, gravando. Então, pessoal. Opa! Que joga, que joga. Oh, chapézão. Tem jogamão, chapézão. É o homem do chapéu. Canal sendo aqui do reclame direto. O que é o cartão do Jacudo 2? Estar nas vinte e nove. Jacudo 2, hein? Ao vivo. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a crescer juntos. Divulgar a siluquinha do Recantazema e os bares, né? Bares do Recantazema e Jacudo 2. E região? De resto. Qualquer lugar da Roma. Chamar no Gama. Celândia. Cronautina. Onde estamos lá? O melhor. O melhor que eu tô vendo hoje é onde? Onde? Jéssica, todo o Recantazema e dois. Ao vivo. Quer falar alguma coisa? Mais um aqui. Depois eu vim pra lá. o Renato, o Senhor, o Recantazema e dois. Já foi noite, essa coisa já foi muito doido, hein? Obrigado. Obrigado, namorados. Ao vivo, o canal Tuduque do Recanto. Chega aqui na frente. Dá um alô aqui na frente pra vocês. É o canal Tuduque do Recanto, aqui às 14h. Vamos lá. Rádio. Vem cá. Eu vou 2024 agora. Obrigado, galera.